O SEAT foi acionado por volta das 5 horas da manhã para fazer um atendimento na Avenida Santos Dumont, uma vítima de 24 anos ali. Os soldados geminês chegaram ali no local e não souberam se era uma agressão, se era um atropelamento ou se era uma queda de moto? Positivo, né? Ao sermos acionado ali, entrou como uma queda de moto porque o solicitante ali parecia que tinha ouvido um estrondo, um barulho. Mas ao chegarmos lá no local, não foi encontrado nenhuma moto e a vítima apresentava ali sinais de agressões, né? Tinha uma garrafa de vodka quebrada no local e sinais de agressões ali, né? Mas a gente não sabe apurar ao certo o que aconteceu. Quais ferimentos que ele tinha ali? Ele apresentava diversos ferimentos FCC em face, né? Apresentava um afundamento de crânio na base da testa ali e algumas escoriações nas pernas. O soldado geminês também, ele estava ali meio que não falava coisa com coisa, né? Estava consciente, orientado ali, como é que ele estava? Ele estava consciente, mas ele estava ali um pouco confuso, né? Ao chegarmos no local ali, ele soube dizer bastante coisas, né? Onde ele estava, onde ele morava, alguns documentos dele. Mas ao chegarmos no hospital, ele já estava um pouquinho mais confuso. Eu não sei se ele não queria contar mais detalhes ou não, mas ele estava um pouco mais confuso daí. Vocês, inclusive, acionaram a polícia militar, né? Isso, né? Por haver princípios de agressões, né? Por cacos de vidros ali. E ele, durante um momento ali, ele até relatou uma agressão ali, mas depois não falou mais. A gente achou melhor ali a polícia para uma melhor segurança. Encaminhado para o Cristo Rei, então? Ele foi encaminhado para o Hospital Cristo Rei, que é a base e referência aqui de Biporã, para melhores avaliações, né? Porque o estado dele não era um estado leve. Obrigado. Obrigado.